Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Bivão, que é o seu Manuel Bivão, que é o meu amigo pra mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês todas as... não, parte das regras, as principais regras. Vou mostrar também o meu time, minha fase de grupos e de todos os outros participantes da Copa Peste em BR. Então hoje vai ser um vídeo mais praticamente pra você que quer entender como é que essa Copa funcionará e ver a minha equipe que pra muitos youtubers eles consideraram a melhor equipe do campeonato. Ou uma das melhores, vamos dizer assim, porque eu consegui a grande façanha e vocês vão ver no final do vídeo a minha equipe que eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar também os youtubers que eu vou enfrentar na primeira fase, como é que funcionarão as outras fases do campeonato. Então fica ligado aí até o final do vídeo, pessoal. Lembrando, não esqueça de passar nos canais dos outros participantes que estão aqui na descrição, canal de todos os 20 participantes. Então não esqueçam de se inscrever lá nos outros canais pra você acompanhar, mano, de A a Z e tudo que acontece nessa Copa Peste em BR que promete ser, mano, a maior Copa de Peste do YouTube, velho. Então não esqueça de se inscrever aqui no meu canal, de deixar o seu like se você vem de algum dos outros canais, de algum dos outros participantes. Que, mano, eu vou tentar representar esse canal aqui como ele merece. Eu vou tentar representar vocês muito bem e vocês vão se orgulhar de mim, sem dúvida nenhuma. Então, velho, eu vou mostrar pra vocês, só lembrando, fica rapidinho, por que que vem saindo tão pouco vídeo aqui no canal? Porque eu tô correndo pra muitas coisas aqui, tô ficando sem tempo de conseguir produzir vídeos sem ideias também. E ele também tá tendo alguns problemas aí com as minhas receitas, com a minha monetização. Então eu tô tentando resolver tudo isso o mais rápido possível pra continuar trazendo vídeos pra vocês. Essa semana eu prometo que sairá pelo menos três vídeos e inclusive a nossa estreia na Copa Peste em BR. Mano, eu vou explicar hoje, eu vou explicar quem será o nosso adversário. Então fica até o final do vídeo que vai ter tudo aí que você precisa saber. E não esqueça de ver os vídeos dos outros participantes, que eu tenho certeza que tem muitos participantes que fizeram um vídeo bem mais completo do que eu fiz. Então dá lá uma olhada, tá todos os links aqui na descrição, eu vou ficando por aqui. Na verdade, fica aí com o resto do vídeo, que eu vou explicar tudo como é que funcionará basicamente pra vocês. E, mano, bora! Bom, galera, vamos começar a mostrar os grupos, o chaveamento da fase de grupos de todos os youtubers. Ou seja, eu vou mostrar quem se enfrentará na primeira fase. Bom, o grupo A temos o TheGamesPlayer, o Bernardo. E também temos o PierrePlayer, o Nandolec, NetoOficial e o DrigoGamer. Esses cinco youtubers acompanharão o primeiro grupo, o grupo A. E o grupo B temos o Notegames, a FGameplays, o DRGamer, o Canal dos Boleiros e a Manuel. Ou seja, esses serão o nosso grupo, esses serão os cinco adversários que eu vou enfrentar nessa primeira fase. Ou seja, cinco adversários dif... Quatro, né? Quatro, que eu não me conto, calma. Quatro adversários dificílimos que será feito de ida e volta. E já já eu vou explicar como é que funcionará. O grupo C temos Xamangames, Dedeco, Graciano Gamer, também temos Cheruby e PhysioGads. Então, esse é o grupo C que também se enfrentará. O grupo D temos NewGamer, GascaPlayerHell, RodrigoGamer e ToddGamesBR. Bom, como funcionará? Eu vou enfrentar todos esses concorrentes, esses adversários que estão presentes no meu grupo, será feito de ida e volta. Ou seja, a ida será postada em um canal de uma pessoa e a volta será postada no canal de outra pessoa. Ou seja, você não verá, tipo, por exemplo, se a primeira partida for no meu canal, você não verá a segunda no meu canal também. Ou seja, por isso que é importante você se inscrever nos canais dos outros participantes, principalmente os que estão no meu grupo. Porque lá sairá o outro jogo que eu vou jogar contra eles, pessoal, mas se inscreve no canal de todos pra você ficar por dentro de todos os jogos da Copa. E bom, o primeiro colocado de cada grupo, pessoal, já está garantido nas quartas de finais da Copa. E como será decidido o outro classificado de cada grupo? Bom, o segundo e o terceiro colocado de cada grupo irão se enfrentar para disputar uma vaga nas quartas. Ou seja, vamos supor que no meu grupo, pelo menos, o AF Gameplay se classifique em primeiro e o Noteg Games fique em segundo e eu fico em terceiro. Eu vou disputar com o Noteg Games, com o Marlo do Noteg Games, uma vaga na próxima fase da Copa. E assim, grupo por grupo, pessoal. Então, realmente, vai ser, cara, vai ser muito disputado, velho. E o que acontece com o time que foi eliminado? Porque cada time tem os seus jogadores que foram sorteados, pessoal. Ou seja, o que acontece com o meu time caso seja eliminado? Bom, os jogadores que estão no meu time podem entrar e ser divididos para entrar no time dos outros participantes que ainda continuam vivos na liga. Meu time é um time muito bom, um dos melhores times do campeonato. Ou seja, se eu for eliminado, se eu cair nessa primeira fase, eu tenho certeza que, mano, os meus jogadores são um dos mais disputados de todos. Eu tive muita sorte e já vocês vão ver os jogadores que eu acabei tirando nesse sorteio, pessoal. Bom, agora eu vou mostrar os jogos, ou seja, a tabela. Eu vou deixar todo o link aqui na descrição, a tabela, para vocês verem todos os jogos completinhos. Para vocês verem os canais dos outros participantes, que eu recomendo que vocês se inscrevam, caso você não conheça algum. Mas eu vou mostrar aqui o nosso primeiro jogo será no dia 23 de março, pessoal. Contra o DR18 Games. Então, mano, será postado ao meio-dia. E então, eu quero todos vocês aqui para apoiando o canal, para estar apoiando o Manuel nesse grande confronto. Que será a nossa estreia na Copa Peste em BR, pessoal. Eu admito que eu não estou manjando muito nesse PES 2018, eu não consegui pegar muita prática. Esses caras jogam há muito, muito tempo. Eu comecei a jogar o PES nesse ano, praticamente. Eu espero ir bem nesse campeonato, pessoal. Mas eu não sei se eu posso ser um dos concorrentes para título. Eu espero, pelo menos, fazer uma boa campanha. Esse é o meu principal objetivo, ok, pessoal? Eu vou falar quando pode ocorrer penalidade, ou seja, quando um youtuber pode ser penalizado na Copa. Quando ele descumprir as regras do campeonato, ou seja, caso eu não poste o vídeo na hora marcada, na hora certa. Caso também algum youtuber seja um pouco malandro, ou seja, tente mudar as habilidades do seu próprio jogador que está na sua equipe. Ou seja, aumentando os overalls dele. E isso fará todos nós percebermos. E ele acabar sendo penalizado e acabar perdendo a partida por WO. E para continuar, pessoal. Eu vou dar praticamente muitos créditos ao designer da Copa. Vamos dizer assim. Ele que fez o trailer, fez as thumbnails de todos os canais que estão postando sobre a Copa. Fez o nosso logotipo, fez muitas coisas e contribuiu muito para o crescimento da nossa Copa. Que é o projeto youtuber, pessoal. Inclusive o Skype dele eu vou estar deixando aqui na descrição. Caso você queira conversar, negociar um design que o cara manja, velho. O cara manja. Se você quer uma intro aí para o seu canal, um design muito foda. Converse aqui com o cara que o Skype dele está aqui na descrição, velho. O cara realmente manda nos designs. Bom, pessoal. A princípio foi isso. Caso você queira ver um vídeo mais completinho, eu recomendo que vocês vejam um dos outros youtubers. Principalmente os dos organizadores da Copa. Então veja aqui os outros vídeos. Está tudo aqui na descrição dos outros canais. Esse daqui eu expliquei mais basicamente sobre o meu, sobre a minha participação. Sobre o que rolará comigo na Copa Pestim BR, pessoal. E agora eu vou mostrar para vocês o meu time, cara. O meu time para muitas pessoas foi o time mais insano do campeonato. Foi o cara mais cargado de simplesmente tirar duas estrelas. Tenho certeza que vocês já viram na Thumbnail. Sim, eles estão no meu time, pessoal. E meu time está aí na tela agora para vocês. Só que lembrando, pessoal. Nenhum dos youtubers escolheu o seu próprio time. Ou seja, foi feito um sorteio em live do No Tag Game do Marlon. Ele realizou uma live no canal, no Twitch. Ou seja, eles tinham mais de não sei quantos nomes. Acho que uns 600 nomes de jogadores no potinho. E cada vez que fosse chegando um youtuber, ele foi abrindo um desses nomes. Que era o jogador que acompanharia esse time. E nós poderíamos fazer três trocas com outros youtubers. Eu ia trocar três jogadores com outros youtubers que também estão participando do campeonato. Eu só realizei apenas uma troca. Porque outras eu não consegui achar jogadores realmente que entrariam e se encaixariam bem nesse meu time que vocês estão vendo aí na tela. Bom, o único jogador que eu troquei, que na verdade eu estava sem nenhum lateral direito. Ou seja, eu tinha um D&E. Eu tinha três laterais esquerdos, na verdade. E eu tinha o D&E, que eu não iria utilizar ele. E acabei trocando com o Graziano pelo Danilo, que é meu lateral atualmente direito. O meu time está muito bom. Eu tentei até trocar no Alexandro, que é lateral esquerdo, por um meia esquerda. Só que ninguém tinha realmente um jogador muito bom pra me dar por ele. E eu achei melhor continuar com ele ali. Porque a maioria dos jogadores que os youtubers que não trocaram eram jogadores abaixo de overall 80. Então eu achei que não valia a pena trocar o Alexandro, que tem overall 86, por um jogador de overall 80, 81. Então eu manti ele e eu vou dar uma improvisada nele ali pela meia esquerda. Pessoal, eu tenho certeza que ele ajudará bastante a nossa equipe. Vocês estão vendo que o logo está como o logo do São Paulo. Mas eu não sei se eu vou manter, pessoal. Ou seja, eu tento criar um option file, um uniforme do meu canal. O que vocês acham? Eu fiz o São Paulo só pra dar uma treinada. Mas eu vou mostrar aqui o meu time que pra muitas pessoas é o melhor time do campeonato. Bom, temos aqui no gol o Hugo Lloris. Que é um dos melhores goleiros do PES. Atualmente goleiro do Tottenham. E, mano, sempre um dos melhores goleiros do mundo. Nossa saga, temos Marquinhos e Barzagli. Bom, esse é o meu time a fundamento que eu montei com os jogadores que eu tenho. Mas se você tem algum pintáculo, alguma opinião, deixa aqui nos comentários pra estar me ajudando a montar uma equipe cada vez melhor. Bom, temos aqui Marquinhos e Barzagli, componho do nossa saga. Aqui na lateral esquerda eu preferi deixar o Felipe Luiz do que o Alexandro. E na lateral direita o Danilo, que eu acabei pegando pelo Dinhê. E de volante temos aqui o Moussa Dembélé. Dois jogadores do Tottenham presentes na nossa equipe. Também temos aqui de meia direita eu deixo o Rafa Silva por ser um jogador bem rápido. Tem outros jogadores aqui também que eu poderia improvisar nessa posição. Só que o Rafa Silva é um jogador bem rápido, bem ágil e vai cair muito bem por esse lado do campo. No meio esquerdo eu decidi deixar o Alexandro, porque ele também joga bem por essa posição. Apesar de não ser sua posição de origem, eu tenho certeza que ele vai cair muito bem aqui pela nossa equipe. De meia atacante temos o Juan Mata. Não era o jogador que eu queria para o meu time. Tentei trocar pelo Felipe, porque eu tinha dezenas outros de meia atacantes. Só que sem sucesso. Então eu decidi deixar o Juan Mata aqui mesmo, que ele é um bom armador. Tem bom chute, tem boa velocidade e vai ajudar a nossa equipe. E o grande destaque fica por base dos atacantes. Que temos Neymar e Cristiano Ronaldo aqui na ataque, pessoal. Mano, eu considerei isso uma maior cagada, porque são 20 participantes. Mano, todos esses 20 tinham chance de pegar algum desses jogadores. Eu acabei pegando os dois, velho. Neymar e Cristiano Ronaldo aqui no nosso ataque. Bom, para mim o ponto fraco é mais o nosso acertor defensivo. Mas também não me desagrada, pessoal. Eu treinei e esse time está muito bom. Eu acho, até por eu não jogar bem, eu tive até sorte. Porque esse time praticamente joga sozinho, pessoal. Sim. E aqui no nosso banco temos bons jogadores. Temos o Bailey aqui de zagueiro. Tadit, meio atacante também. A Duris, que é um bom atacante também. Só que não tem como disputar com Cristiano Ronaldo e Neymar. Temos Kijair aqui também, que eu tentei trocar por algum outro. Mas sem sucesso também. Goretzka, que é um bom volante. Que eu posso até trocar pelo Dembélé, dependendo de como eles estiverem jogando no campeonato. Um Carrilho, que é um bom ponta-direito. Que é bem rápido. Pode até, às vezes, entrar no lugar do Rafa Silva. Subacite, que é um goleiro bem apelão. Pelo menos no FIFA. Não sei como ele é basicamente aqui no PES. Porque eu não tive muitas oportunidades de testá-lo. Mas eu tenho certeza que não iríamos precisar tanto dele. Por termos o Loris no gol. Meio atacante. Diego Souza, que é mais aquele jogador que sobra. Que praticamente eu não vou usar nesse campeonato. Fernando Torres, que pode acabar por entrar uma partida ou outra. E Jorge Valdívia, que é outro jogador também que eu não vou utilizar bastante. Bom, meu time realmente ficou muito bom. Tique nos comentários a sua opinião. E se você acha que eu posso fazer alguma mudança para estar melhorando. Ainda mais esse elenco, pessoal. Quero a ajuda de vocês aqui nos comentários, velho. Vamos no canal dos outros youtubers e postar a hashtag Team Elba. E por que vem saindo tão pouco vídeo aqui no canal, mano? É porque eu estou correndo para muitas coisas para organizar o canal, para começar esse campeonato. Então, essa semana que já está tudo pronto. Eu prometo para vocês que eu vou trazer mais vídeos, pessoal. E nossa estreia na Copa Peste em BR é quinta-feira, meio-dia. Então, não percam. Se inscrevam no canal do DR Gamer e dos outros participantes aqui da Copa Peste em BR. Claro, se você não for inscrito no meu canal, também se inscreve aí. Se você estiver vindo pelos canais de outros youtubers, se inscreve aqui também. Eu vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que ficou realmente muito bacana, bem completinho. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal. Dá uma olhada nos vídeos dos outros participantes, se você quer entender um pouco melhor como é que funcionará esse campeonato. E até a próxima. E falou! E aí